Fala galera, desafio é desafio, tô aqui pra vocês com mais uma partida de Crossfire Mobile aí né rapaziada Pega aquela ranqueada e eu fui desafiado, calma aí, desafio a gente tem que cumprir, toma, já segura essa peste aí ó Receba caralho, é a melhor do mundo, entendeu? Cara, eu quero que tu jogue só de Bart e Predador, vai jogar só de Bart Então, como missão da demissão cumprida né, então a gente tem que cumprir Vou jogar aqui só de Bart, meu parceiro, vou jogar só de Bart, olha essa coisa linda aqui Já pega minha faquinha aí ó, aí, receba, coisa linda né rapaziada E rapaziada, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? Vou passar na faca, vem, 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 vai tomar na faca rapaz Se liga, só acho que meu companheiro matou E rapaziada, como é que vocês estão, tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, entendeu? Enquanto a gente tá esperando um alface voltar aí, a gente vai se divertindo com outros jogos A gente não pode parar, a gente não pode parar a vida por conta de jogo não rapaziada Entendeu? A gente tem que dar continuidade aí Não é porque um jogo sai que a gente não tem outros pra jogar não A gente até tem né, só que a gente fica com saudade da... Que realmente a gente gosta né, que é do Alfa esse Mas vamos embora aqui ó, já vou pegar aqui ó, já vou seguir aqui pelo meu lado direito aqui já Já vou puxar minha Bart de novo, novamente Já dou aquele porradão lá, só pra assustar o inimigo mesmo Não tem ninguém, já vou tacar aquela desmoquizinha na água Já vou pro meu canto esquerdo e bora Lasca aquela granadinha lá pra assustar o inimigo, cê sabe como é que é né Toma, eita não pegou Toma, não pegou de novo Toma, não pegou Já sei o que eu vou fazer pro pai ó Vem e pega... Ah, ganhamos, ganhamos Já é usar as minhas estratégias aqui né rapaziada Cê sabe como é que é, o pai é estrategístico Não, estrategista, não Estrategista, isso Quase não sai ó Receba caraca Já vou tacar aquelas moquezinhas lá pra como Chegar o inimigo e eu também né Que eu sou burro sabe O que acontece Toma, não pegou Toma, agora pegou Receba Calma que eu sei que tem mais um ali Vou tacar aqui só essa granadinha aqui ó Bota a cara pra tu Toma Ah, pô, achei que não ia pegar Poxa, aí o bagulho é doido Sabe como é que é, sabe como é que funciona Toma Não tem ninguém por aqui Não tem ninguém por ali Toma Poxa, não dá mano, não dá O pai, o pai no crossfire O pai amassa de verdade Minha tropinha No crossfire o pai amassa Poxa Cê sabe como é que funciona A estratégia do pai né Então Já bora aqui Trocar de lado aqui ó Tô me ganhando de 3 a 1 Agora a gente defende né Agora a gente vai ter que defender Minha tropinha Agora a gente defende É Agora a gente segura É, nós segura Se passar aqui vai tomar Só acho que eu deixei passar hein Vai ter próxima chance não Ó, ele vai brotar a cara aqui ó Ufa Não tem atirado na caixa Mas como eu não atirei Poxa Aí toma Ah, não é possível que eu vou morrer pra esse cara Mataram ele já Opa Pô, o time já foi embora todo mundo E E esse cara vai matar eu Duvido Bota a cara pra tu ver Se tem homem tu bota a cara Se tem homem tu bota a cara de novo Bota a cara meu parceiro Bota a cara Ih, levou meu corpo Tomo, tomo, tomo Corre, 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 corre Corre Se dá peste Me acertou Mas calma Eu não sou vingativo rapaziada A vingança A vingança nunca é plena Mataram ele aí em veneno Receba O pai é filósofo O pai é filósofo O pai é filósofo Bota a cara Se passar Vai tomar Passa pra ver Duvido Passou porque quis Toma Receba Mano, não dá Não dá O pai é o rei da Barret O pai é o rei da Barret 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 Bota a cara Duvido Um Dois Três Ah, não passou Então Já que não passou Aqui já vamos tacar aquela Mouquizinha Aquela granadinha xoxa Já levaram o companheiro meu ali Então tá Vamos pegar ele Três Dois Um Ah Receba Sabe como é que é né rapaziada Vocês tá vendo aí com o pai como? Rapaziada Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal do meu parceiro LDX Se inscrevam no canal do meu parceiro LDX aqui É sucesso total O cara é brabo demais Entendeu? O meu parceiro meio igual a LDX não tem Ó Eu vou atirar ali Eu vou acertar um Quer ver? Vou atirar aqui Eu vou acertar esse cara Quer ver? Vou matar ele varado Vou passar a vara nele Ô velho Por que que tu fez isso? Vou passar a vara nele Vou passar a vara nele Bora Bora que tá quarta Deitar a quarta três Bora Ih Vou passar a vara nele agora Receba Quer ver? Vou passar a vara nele agora Falei Eu falei Eu falei Que ia passar a vara nele Esqueça tudo Caraca Mais um vídeo pra você aqui no canal Rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo, né? Ok Bora que bora Dale que dale Tamo junto É enorme a tropa Vai tá resfriado E muito Mas isso não atrapalha a gente em nada não Minha tropa Porque a gente é o melhor Mas é o melhor De todos Ha 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 Tchau